O presidente do Esporte Clube Cosmópolis esteve na cidade de Cubatão e se reuniu com o prefeito Ademário da Silva e o secretário municipal de esportes, Ronald Lopes. O objetivo é uma grande parceria voltada para o futebol. Nós, no Esporte Clube Cosmópolis, viemos firmar uma parceria com a cidade no tocante ao futebol de competição. Pretendemos fazer a competição, taça São Paulo o ano que vem e depois disputar nas categorias de base da Federação Paulista. E essa parceria envolve atletas da cidade de Cosmópolis e de Cubatão? Sim, uma das categorias que nós pretendemos deixar aqui vai ser disputada pelos garotos de Cubatão. E das outras categorias que tiverem na outra cidade que é Cosmópolis, será da cidade de Cosmópolis. O principal objetivo é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nós temos que não é só você ensinar o futebol, mas trazer, trabalhar em cima dessas crianças a parte de formação de caráter, trabalhar como é importante a uma família que é o alicerce de tudo e para o futuro. Se essa criança não conseguir ser jogador profissional, mas pelo menos nós vamos dar opções. na área de ser outro profissional, como profissional de educação física, um fisioterapeuta, um assistente social, um dentista voltado na área de esporte. Então nós temos uma gama muito grande na parte profissional para dar opção para essas crianças. Música Música Música